O que é isso, mano? O que é isso, mano? Nossa, galera, o que é aquilo? Nossa, meu Deus do céu! O que é aquilo, cara? Caramba! É louco, mano! Ali, eu vou ser feia. Tá tranquilo. Oh, oh, oh! Olha! Olha lá! Oh, 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 oh! Você é louco! Alguma coisa aqui, ó. Opa! Quem tá aqui comigo? Fazer rapidinho, amigo, comigo aí. Tá pra fora, porque... Tá doce, acaso, aqui. Esse barulho é de rojão, viu? Que vai chegar o ano novo. Aí, eu tô soltando, né? Quantas pessoas tão fazendo churrasco, eu tô aqui, amigo. Tô gravando vídeo pra vocês aqui. Não pode faltar no canal, né? Mas eu tô até comendo essa casa aqui, né? Amigos, o último vídeo que nós fizemos aqui, teve muita manifestação nessa casa aqui. Olha o que aconteceu depois. Eu fui empurrado ali dentro, né? Aí, puxaram meu braço. Aí, o que aconteceu? A gente saiu correndo. Aí, quando a gente voltou, quando a gente tava aqui, tive uma cabeça de boi ali, ó. Naquela janela ali, ó. Cabeça de boi preta. Sinistro, né? Vamos entrar pra ver, né? O que tem aqui? O que tem aqui? Licença. Opa, opa. Olha, no vermelho. Acho que eu no vermelho. Tem coisa feia aqui, amigo. Ai, essa janela, ó. Você vê, ó. Outra vez que eu dei. Feio aqui. Parece alguma coisa que deu um soco nela. Ela quebrou na hora, ó. Se quiser ver, galera. É só ver o último vídeo que a gente fez aqui. Opa, opa, opa. Tem um misto mesmo. Tem um rio que passa, já? Parão de rio. Ah, tem ciro. Uma almozeira aqui, ó. Opa. Opa. E animais ali. O que que é lá naquela casa, lá? Valeu do céu. Tem alguma coisa naquela... Aquela janelinha lá de preto. Cara do céu. Olha naquela janelinha lá. Olha alguma coisa olhando, amigos, ó. Olha naquela janelinha lá. Ó, ó. Aquela janelinha. Nossa, tem alguma coisa olhando pra mim, né? Você é louco, cara. Olha. Ah, ó. O que que é isso, cara? Credo, cara. Deus do céu. Ó, ó, ó. Essa é a cabeça preta. Olha aqui a pancada, não é assim? Isso mesmo. Opa, ó. Olha o K2. Olha o K2, ó. Deus do céu. Vou guardar o K2, amigos, aqui. Rara que ele fique lá que eu vi. Nossa. Olha o K2. Olha o K2. O que que eu vi naquela casa ali? Meu Deus do céu, o que que lá? Tava olhando pra mim, ó. Cabeça preta. Maluco. Pasta aí? Pasta aí. Veja. Pasta aí. Passar ali, né? É maluco É isso aí amigos Estão ficando por aqui então Deu pra ver o que o negócio quer As cafinhas Vou pantear E aí 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 vou encerrar a gravação aqui graças a deus não teria uma manifestação cabulosa que foi mal o k2 estava pintando pra caramba e se vai detectar alguma coisa que a amiga tem nada de botão que não tem nada opa mesmo quando por aqui então se você gostou deixa o like para nós por favor amigos se você gostou deixa o like e se inscreve no canal amigos um abraço pra vocês aí até a próxima naquela casa de alguma coisa né coisa maligna mesmo falou amigos até a próxima então